E eu tô aqui no Parque do Urubuí, Presidente Figueiredo, pra responder uma pergunta que as pessoas vêm me fazendo desde a semana passada. Marcelo, o que é Vlog Marcelo Machado? Da onde apareceu esse vlog no teu nome e nas tuas redes sociais? Vlog Marcelo Machado é um projeto que eu já tenho há muito tempo. Esse projeto, ele não é só nosso. Deus tá sempre observando e apareceu essa oportunidade de eu desenvolver e começar a colocar esse projeto no ar. A ideia do Vlog Marcelo Machado é contar um pouco da história, o lado bom de Presidente Figueiredo, que ainda tem muita coisa bacana, pessoas interessantes, que tem uma história bacana no município, que ajudaram a fazer a história do município. Essa é a ideia do Vlog Marcelo Machado. Eventos, pontos turísticos, pessoas interessantes, porque vamos concordar, né? Coisa ruim e tá cheio de gente chata, só fazendo denúncia. Uma coisa cansativa, eu quero mostrar o lado bom que ainda tem muito. Então, no dia 2 de outubro, nós vamos estar estreando o programa. Ainda vou avisar o horário. Você que conhece alguém, tem uma história bacana, um local interessante, uma festa, algo que vai acontecer, entre em contato comigo aqui nas minhas redes sociais. Estão aparecendo aqui, meu telefone também tá aparecendo aqui. Entre em contato comigo, me diz que eu quero ir lá, mostrar essa pessoa interessante, esse local bacana, essa festa legal, de coisa ruim já chega, né? Tô esperando vocês. Vlog Marcelo Machado, estreia dia 2 de outubro.